E mais uma receitinha pra deixar vocês de queixo caído. Dessa vez até eu fiquei surpresa que deu certo no final. Eu confesso que o Nescau Ball é um dos meus pontos fracos e hoje vocês vão aprender a fazê-lo em casa, com poucos ingredientes, em uma versão saudável, sem açúcar e com muita proteína. Pra base, eu usei essa famosa bolachinha de arroz, que muita gente chama de isopor, porque realmente ela não tem gosto de nada. Mas ela é super levinha e com ela na dispensa, dá pra elaborar várias receitas. Em um mixer, você vai triturar três dessas bolachinhas. E eu sugiro que triture um pouco menos do que eu, pra facilitar na hora de montar as bolinhas. Eu acabei triturando muito e tive um pouco de dificuldade depois. Em um bowl, você vai colocar as bolachinhas trituradas. E o segundo ingrediente é o Whey Protein da Top Whey Sabor Chocolate. Nesse Whey, além de proteína, ainda tem maca peruana, vitamina D e vitamina B12. Então ele é uma excelente opção. Depois é só misturar esses dois ingredientes. Acrescentar também uma colher de sopa de cacau 100%. Misture tudo de novo. E o quarto ingrediente é a pasta de amendoim em pó da Baron PB Sabor Tradicional. Essa pasta, como vocês já conhecem, é menos calórica que as tradicionais. E ainda tem 7 gramas de proteína por porção. Aí é só colocar uma porção em um recipiente. E misturar com um pouquinho de água, até ficar nessa consistência que vocês estão vendo aí na tela. Aí vocês adicionam a pasta de amendoim no bowl e vão mexendo até que fique uma consistência bem pastosa. Essa etapa tem que ter um pouco de paciência. Vão misturando tudo até que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos. No começo, pode parecer que não vai dar certo, mas acreditem, é só ir misturando com paciência que todos os ingredientes vão ficar compactos. E agora, é só ir fazendo as bolinhas. E como eu falei no começo, por eu ter triturado muito as bolachinhas, eu tive dificuldade. Mas mesmo assim, com um pouco de paciência, deu certo. Eu também sugiro que as faça o menor tamanho possível, pra que ela fique bem crocante. Se possível, menor do que a que eu fiz. Vai chegar uma hora que sua mão vai ficar toda suja, mas vale a pena. Depois disso, é só levar pro forno, pra airfryer, por 15 a 20 minutos. E prontinho! Nescau Bal Proteico, com poucos ingredientes, sem açúcar e com muita proteína. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!